Parou, prendeu, tocou pra linha de fundo, cruzamento e o gol! Gol! Campeonato Paulista se crede pra você no canal do Futebol Paulista. Bola na área, o Bergantino não achou nada, a batida! Ela vai entrando, vai entrando! Gol! Gol! Acaba, em cima do Alain, que prefere voltar para o Marola, Marola, volta pro Alain, tentativa da jogada, bola no meio. O Rafael fez um dois, olha a jogada! E o gol! Alain! Gol! Fechado o cruzamento, sobrou Jesus, quem sabe agora ajeitou ainda. Escolou de cabeça, Alain tentou, a bicicleta sobrou pro zagueirão, tentou pro gol! Gol! Tentando o time, mais uma vez ali o João Vítor presente na área, quem sabe sobra de novo. Ele de cabeça! Gol! É dentro do fundo do gol, do goleiro Daniel, dois pro São Carlense, agora mais que nunca líder. E vem o Jabaquara, chute pro gol, golaço! Gol! No meio, toque, toque errado. Vem pra cima, atenção, batida, o goleiro defendeu o Dair de Orhan Fatal! Gol! Perfeito! Quando eu consegui assistir os dois jogando. Perfeito, levantamento feito, lá na área, sobe de cabeça, o desvio perigoso, olha a chance do gol! Gol! Chegando agora a equipe do Taquaretinga, a Rua Batista bateu pro gol! Gol! Laço! Marquinhos, em alta velocidade, Humberto, chegou bem demais a zaga do América, cruzamento com Vinícius! Gol! Zezinho Magalhães! Cai pelo lado o Vinícius Souza, cruzamento, olha o gol de empate! Gol! Tem do Riquelme, vai carregando, boa jogada do colombiano! Vinícius Jaú, boa bola com o Leito! Gol! Vinícius Jaú, que é natural de Jaú, vai pra cobrança do escanteio, posicionado! Cruzamento venenoso! Gol!